Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar então aí a nossa correção da série de exercícios da aula passada, onde falamos de artigos definidos, indefinidos e dos quantifiers que vamos usar com os contáveis e incontáveis. Nesse primeiro aí da Colégio Naval de 2017, a gente já começa com o nosso adjetivo honest e eu disse para vocês que nós vamos usar o A antes de palavras que começam com o som de consoante e o N. Antes de palavras que começam com o som de vogal, no caso aqui o nosso H não tem som, então o som aqui é honest e no caso aqui do uniform, que também é uma exceção, a gente vai usar trocado, né? Então a gente vai dizer an honest, então a gente já elimina essa alternativa e essa alternativa e essa alternativa e A, uniform, porque ele tem som de Y, que vai ser yellow, yes, uniform, então o Y é uma consoante, então a gente precisa de um A. Como temos A e temos A aqui, não podemos ainda eliminar nenhuma alternativa. Depois no número 3 nós temos aí Smiths, Smiths vai ser um nome próprio, nós não usamos o artigo antes de nomes próprios, porém nós sabemos que nós vamos usar o artigo quando estiver colocando o sobrenome da família no plural, me referindo ao grupo de pessoas. Então vou dizer The Smiths live next to the supermarket. E aqui também tem o da, aqui também tem o da nas duas situações, então temos que desempatar aqui na última opção. Então Brasília was made the capital in 60. Então aqui no caso nós vamos fazer opção pela alternativa C, que é a que preenche corretamente todas as lacunas. Bom, em 2018 o Colégio Naval, ele deu uma dificultada aí na prova e ele trouxe quase que um mini parágrafo aonde nós tínhamos que completar com os artigos. Então a gente vai começar aqui de cara falando do Brasil, Brasil é o nome de um país, é um nome próprio, então nós não vamos usar o artigo, então a gente já elimina de cara aqui a alternativa B e a alternativa D e a alternativa E. Então essas três alternativas já estão anuladas porque Brasil é um nome próprio. Então eu digo, Brasil is a huge country in the north, ao norte, né? Então ao norte é A mais O, então vamos usar o D aí e eu ainda sigo aqui com as duas opções, nas duas alternativas. There are rainforests, aqui nós não vamos usar nada porque eu estou falando no plural. And the longest river, porque longest aqui é um superlativo e nós vamos usar o D antes de superlativos. Então na verdade aqui temos nada, aqui temos in the north, né? Nós vamos ter aqui o artigo D, aqui temos nada e aqui temos o D também. Então já de cara a alternativa que corresponde aí a essas quatro primeiras opções nossas é a alternativa C. Então vamos continuar para ter certeza. Então aqui nós temos realmente a alternativa C. que melhor completa essas lacunas aí dessa prova do colégio naval. Então vocês viram que de um ano para outro ele deu uma dificuldade. Agora nós vamos pegar aí um exercício da EPICAR 2015 que diz assim In the future, digital art and real art will never be different. I use both and digital art is completely related to the real drawing talent because they are connected and take the art style. This digital method has no limits. Então aqui nós temos a palavra no. E paint is limited but we can fix our mistakes and it takes much more time. Então ele fala aqui, né? This digital method has no limits. Então aqui a gente vai avaliar o uso do sum, do n e do no, que nós também vimos aí nessa lição. E nós precisamos dizer qual delas é que está de acordo, qual delas que expressam a mesma coisa que essa, menos uma. Então a gente tem que achar qual que é que não expressa, né? Então eu digo, there aren't limits to this method, perfeito. This digital method doesn't have limits, também perfeito. This digital method is unlimited, perfeito. E aqui, the limits of this digital method are real. Então, the limits of this digital method are real está errada. Então, na verdade, esta é a alternativa que eu tenho que escolher, porque todas as outras significam isso, exceto a alternativa D. Depois, nós vamos ter aí a EPICAR 2016, que traz o seguinte. At other times, they do it just for fun, or because they have nothing else to do. Então, olha só, ele diz assim. Marque a opção que substitui a sentença grifada corretamente. Então, todas as vezes, pessoal, que eu tiver o nothing, o meu verbo tem que estar na negativa. Então, eu não posso falar have anything else to do. Não posso falar have something else to do. Não posso falar don't have something else to do, porque eu não uso something na afirmativa, sobrando apenas aí a alternativa C. A 16 também vai trazer um assunto bastante similar. Então, vocês percebam aí que esse tipo de questão é muito recorrente na EPICAR. É bom vocês estudarem bastante essa matéria. Então, eu digo assim. There are a few ways to prevent cyberbullying, que é a mesma coisa que dizer. There are some ways to prevent cyberbullying. There are many ways. Não, vamos lá. Many, não posso, porque many é o oposto e ele quer a mesma coisa. There are lots of ways. Também não posso. E também não posso. There are no ways, porque no ways é nenhum. Então, sobra apenas aí, existem alguns. Alguns é uma quantidade indefinida. E o a few também são poucos, né? É uma quantidade indefinida. Então, nesse caso aí, nós vamos usar, vamos escolher a alternativa A. Depois, nessa questão aqui da EPICAR 2017, nós vamos ter uma pergunta, onde nós vamos escolher a resposta correta, também analisando aí o uso do SUM e do N. Então, ele diz assim. Mark the sentence below that cannot answer the following question. Então, presta atenção no cannot, tá? Que não pode responder. Então, eu vou ter as alternativas, três alternativas corretas e uma incorreta. Which prejudice do you have? Que preconceito você tem? Então, vamos ver aqui. Qual preconceito você tem? Eu tenho algum preconceito. I have some. Perfeito. E aqui eu não posso usar o don't com o no junto, né? Então, no caso aqui, essa é a alternativa que eu tenho que escolher, porque essa não pode responder essa pergunta. Para que essa aqui estivesse correta, eu deveria dizer I don't have any prejudice. Então, agora vamos aí para a alternativa, para a questão número oito. Bom, na questão número oito, nós temos mais uma vez aí o mesmo tipo de questão. Então, ele diz assim. Mark the option that can replace the sentence below without changing its meaning. Então, I can't do anything. Então, eu preciso achar alguma coisa onde tenha o no, né? Então, aqui tem o nothing, mas aqui continua na negativa, então não posso usar essa. Aqui eu tenho o can't com something. Something não pode ser usado na negativa. I can't do nothing, que seria a alternativa correta. E I can't do anything, não posso usar no mesmo sentido que essa. Então, também vou cancelar essa possibilidade, ficando aí apenas a alternativa C como resposta correta. Bom, vamos ver lá. Marque o grupo de palavras incontáveis extraídas do texto. Então, aqui ele coloca várias opções para a gente, né? E aí nós temos que pensar quais são todas elas incontáveis, ou seja, que não vão para o plural. Então, por exemplo, prejudice, experience e ability. Eu falo experiences e abilities, então essa aqui não é possível. Eu falo orientation, bodies e positions, então essa aqui também não. A alternativa C é discrimination, intolerance e racismo. Todas elas são incontáveis e são abstratas. E history, status e religions. Religions eu posso colocar no plural. Então, isso aí exclui a alternativa D da possibilidade de resposta correta. Então, nós vamos usar aí a alternativa C como resposta. Vamos lá. A mesma coisa de incontáveis aí no Colégio Naval em 2017. Então, ele coloca lá, read the sentences below e ele grifa as palavras e pede que a gente decida o que essas palavras são. Então, information no caso aqui é uncountable. Women é countable porque a mulheres está no plural. Money é uncountable. E life é uncountable. Então, nós temos aí na ordem uma sequência de uncountable, countable e duas uncountables. Então, a alternativa correta no caso aí vai ser a alternativa A, o C. O Colégio Naval também de 2017, ele pedia para a gente ler a informação no box e pedia para a gente prestar atenção nas perguntas abaixo. E aí, ele faz o seguinte. There's 81 ounces of sugar in an orange. There are 12 eggs in a cartoon. And there are about 126 calories in a banana. E aí, a gente tinha que escolher qual que são as respostas corretas para a informação aqui no box. Então, eu digo, there are 81 ounces of sugar. Então, é how much sugar? Porque sugar é uma palavra incontável. Depois, there are 12 eggs. How many eggs? Então, aqui eu vou usar o how many. E there are about 126 calories. How many calories? Então, nós temos que escolher uma alternativa aonde eu tenha as opções 2, 1, 1. No caso aí, a alternativa B. Depois aqui, na EPICAR, em 2019, nós temos aí a seguinte questão. Mark the option that replaces the underlined word respectively, keeping the same meaning. Many people often confuse child slavery with child labor. Esse many aqui, ele significa o quê? Ele significa a mesma coisa que a lot of. Então, ele poderia ser replaced, substituído pelo a lot of, sem problema nenhum. No caso aqui do a lot, não. Porque teria que ser a lot of ou lots of. Bom, na ER, ele traz aí também um pequeno texto aonde nós vamos ter que preencher os blanks com a alternativa correta. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma negativa. Nós vamos usar o N. A teacher não consegue escrever direito aqui, mas não dá pra ver as alternativas lá embaixo. Então, vamos ver qual que é a alternativa. A alternativa correta aqui, no caso, a alternativa B. I bought some beautiful vintage clothes, porque clothes está no plural e a minha oração está na forma afirmativa. Já na ER, aqui em 2016, nós temos um exercício sobre artigos que nós temos que completar. Então, a gente já começa. Então, a gente já elimina essa. Então, a gente, no caso aí, já elimina essa. E elimina essa, ficando apenas a alternativa correta, mas vamos lá. Yes, my full name is Antônio Carreira Callas. Right. Where do you live, Mr. Callas? I live in an apartment in San Colorado. San Colorado? I see. What do you do for a living? I'm a real state agent. Então, correta aí, nossa opção A como resposta que se espera na prova. Em 2016, também aqui temos uma questão de D e A. Então, você pode anotar aí no seu caderninho que artigos definidos e indefinidos caem sempre na prova. Então, eu digo, every year, millions of people in the United States, porque quando nós temos aí um regime de governo, nós vamos usar o D, are hurt on the job. Each day, 16 workers die from injuries at work and more than 17,000 are injured. Accidents also cause the companies to spend more. Last year, the total cost was more than 120 billion. Então, aqui, no caso, a gente vai usar a alternativa D, porque eu estou dizendo que o custo total. Em 2018, também tivemos aí uma outra questão, usando os artigos definidos e indefinidos. Então, eu digo, I'm from New Zealand, which is a country, é um país. Então, a gente elimina essas duas aqui. In the Pacific Ocean, já elimino essa daqui. Wellington is the name of the capital of my country. Então, a alternativa C é a minha alternativa correta. E essa questão aqui da E.A. de 2017, está dando uma receita aí para a gente. Então, ele diz aí, derreta o chocolate. Então, não é um chocolate, nem algum, porque é o que está se referindo à receita. O açúcar. Então, já mata esse aqui. Não é algum açúcar, porque é a quantidade da receita. Acrescente a farinha, o fermento e o sal. Então, nesse caso aqui, todas as alternativas, todas as opções aí de completar os gaps são o artigo definido, porque estou me referindo às quantidades especificadas anteriormente na receita. Bom, turma, espero que vocês tenham acertado bastante aí. Muito obrigada. E no final dessa aula, não esquece de dar o seu like para ajudar a teacher aí a promover o canal e ajudar mais alunos como vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. E no final dessa aula, não esquece de dar o seu like para ajudar a gente.